O homem que havia praticado o golpe do PIX falso no comércio de Porto Nacional há dias atrás retornou ontem novamente e tentou praticar o golpe em outro comerciante mas o que ele não esperava é de que o comerciante ao lado reconhecesse ele O homem acabou sendo preso em flagrante e foi conduzido à delegacia da polícia civil para os procedimentos legais cabíveis Rodrigo, a gente foi acionado pela nossa central de rádio onde diz que estava ocorrendo esse golpe num estabelecimento comercial No local a gente conversou com os envolvidos e fomos informados que o rapaz tentou comprar peças de moto e passou um PIX e esse PIX não caía na conta do proprietário da loja Ele checou por várias vezes o seu aplicativo bancário e não caía o valor, o determinado valor, o devido valor E sendo que um vizinho de loja dele já tinha sido vítima desse mesmo autor, da mesma prática criminosa Então ele foi reconhecido pelo vizinho de comércio e foi detido, acionaram a polícia militar Tivemos no local, ouvimos as duas partes e conduzimos o autor e os demais envolvidos aqui para a delegacia de polícia civil para procedimentos posteriores conforme a lei, Rodrigo Inclusive outras pessoas também caíram no golpe, outros comerciantes, estão aqui também na delegacia, não é isso mesmo? Sim, várias pessoas, vários comerciantes que já caíram no golpe dele anteriormente estão aqui presentes para reforçar aí a conduta desse indivíduo de praticar crime aqui em Porto Nacional dessa forma e nessa prática Ele inclusive estava com uma motocicleta, o que é que teve na motocicleta dele? Sim, ele estava com uma motocicleta, né? E essa motocicleta está irregular Ela foi feita a apreensão, conforme lei, e levada para o pátio do Detran A polícia militar conduziu o indivíduo para cá e agora o procedimento é a polícia civil, né? Sim, agora o procedimento fica por conta da polícia civil Então, Isael, você também como vítima desse indivíduo que está aqui na delegacia ficou sabendo e já está aqui também, né? Isso, a gente recebemos a informação que ele estava aqui já, né? E aí a gente veio e é o mesmo rapaz, né? Ele praticou, inclusive estava aqui na cidade praticando golpe em outros comércios, né? Isso, inclusive ele foi pego hoje mesmo tentando aplicar golpes em outros comércios aqui da cidade mesmo O que você acha agora do trabalho da polícia militar depois dessa prisão desse indivíduo? O serviço da polícia foi de essencial importância, né? Inclusive se não fosse os vídeos da reportagem da sua equipe aqui, né, Rodrigo? Então, talvez o outro rapaz do comércio não teria identificado também, né? E foi o que ajudou muito também foi o vídeo do pessoal da Porto Mídia Ainda segundo informações, o homem morava em Palmas e vinha a Porto Nacional apenas para praticar o golpe A motocicleta que o indivíduo utilizava na prática dos crimes estava com restrições e foi conduzida pela polícia militar parte do Detran Onde a Porto Nacional Onde a Porto Nacional Onde a Porto Nacional